Não tem quem não conheça Agostinho Carrara, personagem de Pedro Cardoso em A Grande Família. Um taxista brega, cheio de esquemas, dramático e bom de papo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Vamos trazer hoje 5 vezes que Agostinho representou o povo brasileiro. Já se inscreve no canal e vamos para o vídeo. A série foi exibida na Globo de 2001 a 2014 e fez muito sucesso. Até os mais novos sabem de quem e do que se trata. Várias cenas, sobretudo de Agostinho, ícone da internet, circulam pelo Instagram, Twitter e TikTok. Assistindo aos vídeos mais populares do personagem, fica fácil explicar o seu sucesso. Agostinho era do povo, queria se divertir e vivia indignado com a desigualdade social. Que tal relembrar algum desses momentos? Em primeiro lugar, temos o episódio que Agostinho vai prestar uma prova para a renovação da cara. Esta humilhação que o Estado faz com o cidadão, de fazer uma prova com questões que a pessoa não tem como saber as respostas. 2. Deitado no meio da rua. Quando o país está na crise, na pandemia, saúde mental abalada, são tantos problemas, não tem quem não se identifique com o Agostinho no episódio em que ele desiste de tudo e deita no meio da rua. A partir de hoje, nessa minha vida, se Deus quiser não vai durar muito, é que isso acabe logo. Não, não quero mais. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum, porque eu fiz tudo como estava combinado com a vida. 3. Criando a promoção no supermercado. Quem não está cansado dos preços super altos no supermercado, não é mesmo? Até dá vontade de criar uma própria promoção lá dentro, não é? Atenção à promoção! Você compra uma dúvida de banana e você leva um quilo de alcatra grátis! É a promoção relata com você! 4. Pressa para viajar. Se tem algo que Agostinho não tem vergonha de ser, é cara de pau. Um vídeo que circulou as redes sociais, mostra o personagem dentro de um avião, apressando o piloto para decolar o quanto antes. Apesar de ninguém gostar de ficar esperando, né? O taxista pega pesado dessa vez. Tá saindo avião de cada 5 minutos, tá igual ônibus. Vamos, pode ir, aê motorista! Aê motorista, vambora! Esse foi o vídeo de hoje, já deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo!